Olá pessoal! Olá, o plural está no ar! Veja só o que tem no programa de hoje. Você já viu o esqueleto de um boi? Este é o esqueleto de um boi. Este outro é de um cachorro. Acadêmicos de nutrição dão aula aqui na Fag. A gente acompanhou um desfile de moda bem bacana. Os modelos mostraram as tendências da moda primavera-verão. Tudo muito colorido. Vamos conferir um pouco do Festival de Cinema de Cascavel. A Bethânia, que é aluna de jornalismo aqui na Fag, vai cantar pra gente. Gostou? Então não saia daí! O plural está só começando! Música 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 Música